E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vai ser uma jogatina básica de Clash Royale, vou ver o que consigo fazer, vou abrir uns baús, tem um baú de prato, um baú de ouro, um baú mágico, um baú de prato que eu vou ter que gastar mais demais pra abrir. Vou tentar ganhar esse baú da coroa, eu acho que se eu conseguir abrir esse da coroa, dá pra abrir ele de novo. Então bora lá tentar ver o que a gente consegue fazer. Por favor se inscreva no canal, não deixe de likezinho, se puder compartilha o vídeo. Não esqueça da campanha de autodivulgação, o vídeo tá na tela inicial do canal, entre lá, retrogameyoutube.com barra retrogamesbr 3.0. E não esqueça também do aula de história na web, já falei demais, bora pra vinheta. Certo pessoal, agora o que eu vou fazer? Bom, primeiro vamos começar na parte dos baús. Eu vou abrir meu baúzinho de prato, pra ver o que eu consigo. Dinheirinho, básico, cabana de goblins, espíritos de fogo, nada me serve, mas as vezes o pessoal do clã pede. Então, bora abrir o baúzinho de ouro, pra ver se de repente tem alguma coisa melhor. 490 de ouro, 5 goblins, 6 patifes, 15 teslas e 9 porquinhos reais, também não uso. Vou abrir esse baú mágico pra ver se vem alguma coisa que preste, bora lá. 1.400 de ouro, e isso presta muito. Espíritos de fogo, espírito de gelo, arqueiras, cura, cabana de goblins, torre e tornado. Ou seja, nada que preste. Pelo menos o dinheiro veio bastante. É verdade. Bora, aqui falta 18 gemas, vou usar agora aqui, só pra limpar minha galeria de baús. 139 de ouro, 2 megacervos e 16 teslas, mas nada que preste. Aqui ainda faltam dois. Eu vou jogar primeiro uma partida em dupla, por quê? Porque geralmente a primeira partida que eu jogo no Clash buga. Então se é pra perder, por causa da bugagem, vamos perder na partida em dupla que não acontece nada com meus troféus. Pode ver que o primeiro carregamento é sempre o mais demorado. Eu e o árabe aqui, vamos jogar contra os Celtics e o Dillam. Bom, ele vai largar um mago, eu também vou largar um mago aqui também. Dar o apoio moral de duplo mago. Agora vou largar aqui o meu balão. Ele vai matar os dois magos, que cara sacana. Eu vou congelar, não, nem vou congelar, vou ter que deixar aqui. O cara gastou bastante, ele recuperou, um dos magos escapou. Ou ele clonou, não sei que fim levou. Mas esse monstrão dele aqui, o... Como é que é? O esqueleto gigante aquele. Tá indo. O lenhador tá indo, eu larguei a fornalha. Eu vou largar a bruxa sombreia aqui só pra ver se eu consigo tirar algum daninho. Enquanto isso ele vai carregando. Ele tá pronto pra largar um executor. Eu odeio esse pessoal que começa a atirar magia de longe aqui só pra ferrar, gente. Porque aquele foguete ali acabou com a nossa dupla de magos. Agora estamos sem ninguém que ataca por cima, só os morceguinhos. Beleza, se os morceguinhos conseguirem segurar, eu consigo dar um dano bom agora. Agora vai Valkyrie, direto na torre. Pelo menos a Valkyrie, eu sei que ela aguenta. A Valkyrie nível 11, ela tem uma vida comprida. Então ela consegue dar bastante dano neles. Olha, é praticamente quase meia vida. Sobrou 1.400 de vida, ele vai largar o mago. Eu vou esperar porque aquele sem vergonha sacana tinha um foguetão na minha cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui só pra largar o balão. E agora eu largo o meu mago atrás. Por quê? Aí, eu achei que ele ia largar aquela hordinha de serva, ele largou o... Como é que é o nome daquele ali mesmo? Mago de gelo. Beleza, enquanto isso o balão vai lá, vai chegando pertinho. Se der um dano, melhor ainda. Se não der dano, pelo menos ele faz o serviço dele. Agora minha bruxa aqui vai atacar. Espero conseguir os morceguinhos. A bomba dele vai estourar. Podia ter matado um, mas não matou. Bora largar a fornalha aqui só pra dar uma segurada. As bombas deram resultado. Vou largar aqui na frente o lenhador. Dois lenhadores. Ah não, é só um. O outro era o meu mesmo. O mago elétrico, só que ele é xaropão. Então, bora esperar pra ver se eu consigo aliviar a situação aqui. Agora, não, não, não. Ainda não. Vou largar a valkyrie aqui atrás, porque eu sei que a valkyrie aguenta. O mago dele, se eu largar o meu mago, ele vai largar um foguetão na minha cabeça. Então, eu vou largando aqui pouco a pouco. Porque o foguete, ele é muito poderoso. Mas ele não tem raio de alcance. Então, eu vou largar mais uma fornalha aqui. E bora ver o que a gente consegue fazer. Ih, acho que só o foguetão do meu amigo já dá. Beleza. Ele vai largar aqui um... Beleza, congelei o balão. Sem mais risco, sem mais danos. Vencemos a primeira em duplo. Mas tá tranquilo. Eu só queria... Conseguimos arrumar uma coroa. Preciso de mais uma, pelo menos, pra poder abrir o baú. Mas o meu amigo árabe já até vazou das ideias aqui. Um baúzinho de prata. Eu vou esperar. Eu quero deixar tudo aqui primeiro, pra depois ir. Agora sim, vamos pra uma partida solo. Uma partida solita. Lembrando, a ideia aqui é dar uma brincadinha. Faz tempo que eu não jogo Clash Royale. Tô até meio destrenado. Às vezes é bom a gente ficar parado, sem jogar. Porque assim, dá uma louca, assim a gente começa a ganhar. Eu sou mais do tipo que dá uma louca, assim começa a perder. Então, bora lá esperar. Deixar os espíritos de fogo, ele fazer o servicinho dele. Agora tá vindo... Esse é o Golem. Beleza, eu vou ter que deixar gastar um pouquinho do meu elixir aqui. E bora lá. Aquele lá é o... Não sei o que com dardos, né? Goblin com dardos. Então aqui agora eu vou segurar, pelo menos ele. Beleza, tá? Ele mandou uma fúriazinha louca ali. Mas meu mago ainda tá segurando. Ah, bruxa, beleza. Aquela bruxa sem vergonha que deve me matar, tá? Não tiraram muito dano. Tô com 2.600 e pouco. Tô com praticamente a mesma vida que ele. Então vamos manter aqui. Opa, a fornalha bugou. Esperar a fornalha. Beleza, deixa quieto. A fornalha vai matar esse goblinzinho. Tá. Não precisava, mas matou. Agora vai vir o goblin com dardo. Ele era a retaguarda do golem. Então como ele vai dar dano aqui, eu vou sapecar ele aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou congelar aqui pra parar de tomar dano. E vou sentar o sarrafo nessa torre dele. Bora lá. Beleza. Conseguimos fazer um dano razoável. Agora eu vou largar o mago aqui. Ele vai tentar dar uma segurada nesses esqueletinhos. Bora lá. Dano contínuo. Dano duplo. Vai, 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 vai. Mata de uma vez. Ah, esse dragãozinho dele vai matar meu mago. Beleza. Foi 0x0 na questão de mago. O que eu acho? Eu acho que agora ele vai tentar me largar o golem. Se ele me largar o golem, na mesma hora eu vou largar o meu balão. Porque ele não vai ter elixir pra responder. Então bora lá, deixa eu carregar. Beleza. Ele não vai ter elixir pra responder, mas eu vou largar aqui só pra poder largar mais um dano no Envoador. Beleza. Quer dizer, beleza não, né? A Horda de Céreos vai acabar com o meu balão. Eu vou largar a Valkyrie aqui desse lado. Só pra ele dar uma cuidado. Beleza. Maguinho aqui. A princípio, o Goblin com Dardos não é problema. Mas é que ele é chato, né? Ele é muito rápido. Ó, ele não quer tomar dano. Ah, escapou do dano rapidinho, né? Malandro. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou largar a fornalha em cima dessa gentalha aqui. Pra ele estourar os espíritos de fogo. E eu vou perder minha torre que eu já tô vendo aqui, que agora deu ruim. Ixi, Maria, deu ruim. Tá, vamos lá. Ih, Maria, faltam 10 segundos. Bora lá, balãozinho. Ah, já era. Eu não acredito. A partida é ganha, pessoal. Entreguei a rapadura. Tá bom, faz parte. Faz parte. Tava ganha ali. Se eu tivesse controlado melhor, eu tinha ganha. Mas o Tedá, o Tedá ganhou. 1x0 pro Tedá. Beleza, não faz mal. Tô com uma missãozinha, bala aqui. Coletar... Ah, usar construções. Barril de esqueletos. Não me serve pra nada. Mas pelo menos já mais uma missãozinha. Em breve, baú do rei lendário. Ó, consiga 10 vitórias. Bom, mais duas vitórias eu consigo mais uma missãozinha. Mas não precisava ter perdido, né? Tô na arena lendária ainda. Aqui os adversários são meio tinhosos. Então, na verdade, todos aqui têm um nível maior que o meu. Todos aqui são nível 11, 12. Às vezes eu já lutei até com... Bom, nível 12 eu acho que foi o maior que eu lutei mesmo. Mas é complicadinho de ganhar deles. Porque o meu nível 10 eu já parto de uma desvantagem de vida, né? O meu HP é menor. Então é tenso. Mas bora lá. Não dá pra ficar chorando. A ideia aqui é tentar ganhar deles com o que tem. Beleza. Esse bárbaro que tá vindo, eu só não quero tomar dano desse... Ficar tomando dano desse dragãozinho dele. Então vamos segurar. E bora vim. Os espíritos de fogo, ele dá um dano bom. Ainda mais que é em dupla. E a valquíria finaliza. Beleza. Espíritos de fogo vindo na área. O mago deu uma boa de uma ajudada. Vai valquíria, limpa a área. Beleza. O bom do mago é que num rojão só ele já matou dois goblins. Vamos estourar essa torrezinha. Ah, mardito. Esse esqueleto, ele é muito sem vergonha. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. É bom se a bruxa matasse o goblin primeiro, né? Tá, matei os dois esqueletos. Show. Agora, o lenhador pra cima deles. O lenhador, ele é bom que ele dá uma machadada e deu. Só que até conseguir chegar lá, eu já tomei dano suficiente. Ah, tá complicado essa aqui, pessoal. Eu vou meter choque aqui nesse agente. Pelo menos eu consigo acertar dois ao mesmo tempo. O mago elétrico deu uma segurada. Conseguiu segurar pouco, mas segurou o ataque dele. Aqui eu vou tomar dano. Não vou escapar. Porque agora eu preciso me concentrar. Eu não tive oportunidade de usar meu balão ainda. Então, o mago aqui dá retaguarda e vai finalizar esses bárbaros. Eu odeio deck de construção, pessoal. E esse aí tá usando dupla construção, que é o goblins e os bárbaros, né? Então, ele é complicado de ganhar. Ah, não sobrou ninguém vivo. Só o morcego. Vai tomar banho. Vai meu maguinho. Ah, tá vindo agora aquele esqueleto lá por trás, assim. Isso aí é complicado. Bora lá. Eu vou largar o balão aqui. Só pra causar um tumultinho mesmo. Porque não tem muito o que eu fazer agora. Porque ele tem muita construção. Eu detono as construções dele. Mas vem tudo em cima de mim agora. Ixi, Maria. Agora vai começar a vir um monte de bomba. Vamos eletrocutar. E botar o meu lenhador vindo por trás aqui. Só pra ver se ele aguenta. Esse dragãozinho dele aí podia... Podia dar o baile, né? Podia vazar daqui. Beleza. Vamos lançar de novo aqui. O balão não vai ser suficiente. A menos que eu conseguisse congelar todo mundo. Ah, não. Droga. Se eu tivesse conseguido congelar todo mundo... Antes do balão estourar, eu podia fazer um dano violento. Mas agora aqui, ó. Agora vai ser só meus magos. Pelo menos essa carta clone dele não fez muito efeito. Eu tô com meia vida ainda, mas tô chegando lá. Vou botar a fornalha aqui só pra largar os espiritos de fogo. Bora não deixar essa jantala sair mais coisa. Para, bicho. Bora matar esse esqueletão aqui que, querendo ou não... Agora eu tô numa partida de contenção. Eu não tenho muito mais o que fazer. Bora, bora, bora. 1400 de vida da minha torre. Ele tá virado só em construção. Agora eu vou ter que fazer a minha parte também. E largar minhas... Infantaria anti-construção. Ele tá... Ele tá só esperando pra largar aquele esqueletão de novo. Ah, se o meu gelinho tivesse sorte. Beleza. Meu mago ainda pelo menos se criou um pouco. Ah, agora se eu largar o meu... Meu balão aqui, de repente eu consigo fazer alguma coisa. Porque ele vai ter que largar alguma coisa pra segurar. Beleza. Agora é a chance. Não tem outra. Vou ter que tentar. Agora é... Vai balão, vai balão. Aguenta balão. Beleza. Meu balãozinho aguentou. A primeira que ele passou, que ele desviou das construções. Consegui a do Sammy. Ganhei o baú de ouro. Vou poder abrir o baú da coroa. Ganhei mais uma. Vou poder abrir. Tomara que eu consiga abrir mais um. Mil de ouro. Duas gemas. Tá bom. Gastei 18 na outra. Perei dois. Bárbaros de elite. Morteiros. Mosqueteira. E... P.E.K.A. P.E.K.A. Não é uma carta ruim, porque no meu deck é alternativo. Eu uso ela também. Beleza. Abriu a contagem para mais baú da coroa. Perdi uma, ganhou outra. Está na média ainda. Bora lá tentar abrir mais um. Agora não posso chorar. Nível 10 contra nível 10. Está mais para ele. Pessoal, não esqueça do likezinho. Por favor, se inscreva no canal. Deem aquela força. Não se esqueça também do aula de história na Web 3.0. Quem puder também participar da nossa campanha de autodivulgação. Como que ela funciona? Primeiro. São cinco regras. Primeiro. Tem que ser escrito. Segunda. Fazer um vídeo de um minuto. Nesse videozinho. Não pode ter palavrão. Nem música com direito autoral. E última. Manda por e-mail para mim. Retrogamesbr1978.com Arroba gmail.com Manda lá que já vai ter no fim de semana uma divulgação quentinha. Prontinha. Saindo do forno para vocês. É um espaço pequeno. Não é lá. Aqueles canais que a divulgação vai pegar todo mundo. E tudo mais. Pararí. Pararã. Mas pelo menos assim, pessoal. Tem um certo alcance. A galera está curtindo. Está participando bastante. Deem aquela força. Aproveitem o espaço. Não custa nada. Não paga nada. Também não recebe nada. Agora a Valkyria. Eu vou ter que dar uma traidinha nela aqui. Só para ela tomar umas flechadas extra. Até porque minha Valkyria tem um nível maiorzinho. Então ela aguenta. Agora eu largo a fornalha aqui. Só para vir. Se caso venha alguma horda. Alguma coisa. Pelo menos eu consigo dar um ataque extra. Se os espíritos de fogo podiam atingir esse mago elétrico de uma vez. Para poder matar de uma vez. Aí é o que complicou. Porque esse combo de mago e mago elétrico. Ele é ruim. Porque os dois atacam junto. Mas agora... Ixi Maria. Agora vem o... Não. O lenhador é o meu. Esse aí é o corredor. Beleza. O meu lenhador vai morrer. Não tem muito o que eu fazer. Mas agora tem que esperar. Consegui dar uma pancada lá na... Na torre dele ainda. Vou largar minha bruxa sombria. Ainda não tomei dano. Mas calma. Aquele corredor tem tudo para me acertar a qualquer momento. Então o que eu vou fazer? Vou largar o balão aqui. Na contagem de um eu vou congelar aqui. Seja lá o que venha eu seguro. Beleza. Era isso mesmo que eu queria. Pum. Congelei. Agora foi. Agora eu consigo fazer um ataque decente. As bruxas sombrias estão lutando. Estou dando dano na torre dele. Beleza. Agora aqui eu tenho que segurar. Eu vou segurar a Valkyria. Está lá em cima. Dando-lhe dano nesses caras aqui. Porque querendo ou não. Minha Valkyria é nível 11. Ela é peso pesado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou largar o balão lá do outro lado. Só para ver o que ele vai fazer. E eu vou congelar entre as torres. Para ela não poder se defender. Mas a ideia é o que é? A ideia é mais contenção. Vamos segurar essa P.E.K.K.A. Porque ela é lenta. E vamos dar um pau nesse Mago Elétrico aqui. Eu tenho que segurar 13 segundos. Então se eu largar aqui a bruxa. Eles vão ter que me atacar aqui. Ai meu Deus do céu. 8, 6, 5. Segura, segura, segura. Mago Elétrico foi. Segurou, segurou. Quase, quase. A P.E.K.A. se chega e me dá um talagaço. Me derrota, ganhei do Georgios SMG. Beleza, consegui mais uma vitória. Recebi uma Valkyria do 100% resistência. Obrigado, 100% resistência. Vamos coletar aqui mais umas moedinhas. Para abrir o nosso baú do Rei Lendário. Jogue gigante 15 vezes e uma batalha 1 por 1. Eu não uso gigante. Então eu vou tentar substituir a missão. Qual é a missão? Jogue cartas do tipo comum 60 vezes. Está tranquilo. Eu acho que eu não tenho o tipo comum também. O Mago, ele é o que mesmo? Tipo, rara? É, não tem o tipo comum. Então aquela missão depois eu vou ter que acabar passando. Então bora lá. Jogar mais uma. Meu baú da coroa agora está com 1. Nível 11. Eu gosto quando eu saio com a fornalha na mão. Porque eu largo ela, despacho ela de uma vez e deixo carregar meu Elixir. O que vier, veio. Catinguento. Já largou aqui um... Como é que é o nome de você mesmo? O Foguete? Tá, beleza. O Foguete gasta 6. A fornalha gasta 4. Eu ainda estou no lucro de 2 Elixir. Mas agora, no tempo de eu lançar aqui, ele vai carregar. Já vamos equiparar os Elixirs. Elixires? Não sei qual é o plural de Elixir. Eu odeio a Tesla. Porque ela só é boa para os outros. Quando eu tento usar, não funciona. Agora vamos tentar tirar um dano bom aqui. Não consegui, porque essa Tesla bandida aqui segurou tudo que pôde. E eu tomei um dano violento aqui embaixo. Quase que foi para o saco a minha torre. Mas tá bom. Quer dizer, bom não tá, né? Por isso que eu falei, pessoal. Eu não gosto daquela Tesla lá. O que que ela fez? Ela me segurou. Ah, não! Que roubo! Ó, o chinesinho tá rindo na minha cara. Fala sério. Ah, não! Sacanagem isso, pessoal. O cara vai ali, congela bem certinho no meio. Quando vê, pum! Tomou o dano. Ah, errei ainda o Mago Elétrico. Tomei um dano. E esse posicionamento estratégico da Tesla dele ali, ele é ruim, porque fica bem no meio das duas torres. Então qualquer um que chegar ali, vai me acertar. Tá, bora lá. Vamos deixar aqui a meia fornalha. Porque querendo ou não, eu tomei dano nas duas. Então se eu conseguisse segurar uma, já é alguma coisa. Tá, ele... Ah, já acabou com a minha torre só com foguete. Tá. Vamos ver se eu consigo lançar um balão aqui. Ai, vai balão! Vai balão! No combo com o cavaleiro. Segura essa Tesla. Bora lá. Bora. Ah, droga. Eu não vou conseguir derrotar esse aí ainda. E eu tô tomando um dano violento, porque eu sei que ele tem dois foguetes pra me lançar. Então se ele tem dois foguetes, a tendência é ele me matar muito mais rápido que eu matar ele. Porque com dois foguetes ele vai me tirar o quê? Uns... Quantos... Quantos de vida tira um foguete? Uns 600, pelo menos. Ah, agora o meu balão tem que estourar perto da... Da torre dele, pelo menos. Beleza. Ó. Um de vida. Ah, toma banho. Um foguete ele me mata. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um ataque sob pressão agora. Não tem escolha nenhuma. Ah, já é. Sacanagem. Sacanagem. Cara, me... Bom, o foguete é uma arma válida, né? Mas é... Eu não gosto de quem usa. Ataque à distância eu acho muito falcatrua. Mas bora lá. Consegui mais uma coroinha. Minha média de... De coroa, de troféus ainda tá na mão. 4.100 e pouco. Não desci da... Da liga 1. Nível 9. Olha, vou dar uma boa sorte porque o cara foi educado. Mas nível 9 na liga 1, cara, deve ser muito fera. Vou ter que ir na manha aqui. Vou largar meu mago. Geralmente quando eu largo um mago, pessoal, bem esses atentados e largo uma bola de fogo na minha cara. Então eu vou largar aqui a Valkyria só pra dar uma segurada e o balão lá na frente. Porque eles vão começar a disparar em cima do meu balão. E o Mega Servo eu vou... Ah, droga. Não tem elixir que chegue. Acho que um dano eu consigo dar pelo menos. Show. Nossa Senhora, só o lenhador dele deu a mesma quantidade de dano que deu o meu balão. É apelão, hein, tio? Vamos pegar essa bruxa sombria aqui. Segurar ela aqui e dar os daninhos. Tá bonita a peleia. Tá bonita a peleia. Bom, ele vai largar... Ele largou um golem agora. Com certeza ele vai largar um suporte pro golem atrás. Ou uma bruxa sombria, ou um mago, alguma coisa. Eu vou ter que dar uma esperadinha pra ver o que que eu vou fazer. Eu vou largar aqui só a fornalha, só pra ele atacar antes. Pra ver o que que ele vai lançar. Ele não lançou nada? Ah, lançou o mago. Tá, tranquilo. Eu vou tomar um dano violento disso aqui, porque o meu mago tá atacando só o golem. Bom, essa minha torre aqui já era. Posso dar adeus pra ela. Opa. Tem uma bugadinha básica. Morre, dragão. Beleza. Lancei o balão. Agora tem que ver o que que eu consigo fazer. Eu tinha que tentar segurar esses dois aqui, na verdade. Porque é eles que me atrapalham, né? Essa combinaçãozinha dele aqui tá incomodante. Tá incomodativo. Então, eu vou ter que segurar aqui. E olha que ele é nível menor que eu, pessoal. Isso aí que eu falo, ó. Quando o cara é bom, o cara não precisa de muito nível. Quer dizer, nível sempre é bom, né? Ó. Ó, a jogada estratégica dele. O veneno pra cima de mim. Porque, assim, mata meus espíritos de fogo e mata os morceguinhos. Eu tô aqui pagando vale. Eu vou ter que lançar agora uma coisa mais potente pra cima desse cara aqui. A valquíria lá no meio. Eu não vou largar o meu gelo aqui agora. Porque a ideia é tentar vencer... Eu não acredito que eles mataram todos os meus bichos. Não, já foi pro saco toda a ideia que eu tinha. Agora não tem muito o que fazer. Eu vou largar aqui e torcer pra ele largar. O Mega Servo dá tempo de segurar. Bora! Vai, balão! Vai de uma vez, balão! Vai de uma vez, balão! Não conseguiu. Não acredito. Ah, no último segundo. Mas conseguiu. Bora lá tentar resolver esse... Esse cisma aéreo aqui que eles estão lançando em mim toda hora. Esse lenhador dele aqui é um perigo. Meu mago burro foi pro outro lado. Eu vou ter que congelar essa galera aqui. Ah, já era, minha torre. Nossa, o cara foi muito, muito rápido. O Caio V4. Parabéns pra ele. Bom, consegui mais uma torrezinha. Lembrando que a meta é 10. 10 coroas aqui. Bora lá, pessoal. Eu perdi já acho que 4. Ganhei 3. Tô na desvantagem. Nível 12. Nível 12. Oh, Roberto. Pra que fazer isso? Pra que vim de ignorância? Tá, vamos deixar carregar o Elixir. Eu vou largar a Valkyria. Querendo ou não, ela é a minha que aguenta mais. Seja lá o que venha, é a que aguenta mais. Claro, o Dragão Infernal, pra aguentar ele, só que o Mago Elétrico enroda. Então, bora lá. Ah, mas que veneno poderoso é esse? Matou todos os moleques. Ah, bora lá. Vamos deixar ele dar dano direto na torre. Vamos segurar um pouquinho, tá. Dragão, esse dragãozinho dele aí não foi uma jogada muito boa, pra mim. Ainda bem que o Lenhador tem um golpe rápido. Deu pra eliminar o fantasma real dele. Assim eu não tomei dano na vinda. O pessoal tá estralando tudo aqui. Não esqueça do like, é muito importante. Eu tô tomando um pau danado aqui, mas eu quero tentar ganhar as 10 coroas, pra poder abrir mais um baúzinho esperto. E deixar abrindo um outro, né. Um seguinte. Bom, ele largou essa galera aqui, que é os Patifes. Eu vou segurar o gelo aqui na mão, só pra ver o que vai vir. A bruxa esperta, ela podia atacar o Mago Elétrico, né. Pra fazer alguma coisa de útil. Ainda bem que o... A explosão pegou geral ali. Ó, beleza. Meu Maguinho. Bora lá com o Lenhador. Se vier o fantasma real, ele... Ele segura. É, ele só não segura se o fantasma real atacar o Mago. Tá, show. Ainda estamos bem. Bora de fornalha, porque ele vai atacar o Espírito de Fogo. Atacou a fornalha mesmo, tá. Ele tem um ataque forte, esse Espírito... Esse... Como é que é o nome? O fantasma real. Não lembrava que ele era tão... Tinha um ataquezinho tão potentezinho. Mas bora lá. Já passou o efeito... Do veneno. Agora tem que armar meu gelo aqui. Esse Mago Elétrico... Ele é muito chato. Mas agora eu vou conseguir pegar ele. Beleza. Agora eu já largo minha fornalha lá em cima. Pra poder dar dano geral. Beleza. Agora meus combatentes estão bem armados. Vou largar o balão lá em cima. Só pra causar uma muvukinha. Só um tumulto. Ah, se eu pudesse... Três coroas aqui era o ouro. Bora lá, balão. Agiliza. Cinco, quatro... Vai, vai, vai. Três, dois... Um, foi! Três coroas. O Roberto, nível 12. Perceba, pessoal. Eu perdi pro nível 9. E ganhei do nível 12. Clash Royale, tudo é estratégia. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Beleza. Tá feito aqui o meu arsenal de baús. Eu vou deixar abrindo o de ouro. Faltam quatro coroas. Pessoal, não esqueça do likezinho. Muito importante. Fico passando um trabalho aqui. Ainda tenho que digitar um monte de vídeo. E agora eu sou... Como é que é? Eu sou sobralinho. Nível 12. Outro nível 12. Tá. Do Roberto, consegui ganhar. Agora o sobralinho... Tem cara que eu não sei. Tá. Ou ele mandou o fantasma real. Que é um bichinho muito chato. Então agora eu vou lançar ele aqui. Só pra ver o que vai vir. Os morceguinhos vão conseguir dar conta dele por enquanto. A bandida, ela não ataca aéreo. Então eu tenho uma vantagenzinha pequena. O mago elétrico dele foi pro saco. Então meu balão e a minha bruxa sombria estão conseguindo dar um dano violento. Levei uma torre. Beleza. Mas os morceguinhos estão em dia. Vou largar a fornalha aqui só pra segurar. Beleza. Pessoal, consegui fazer um combo poderoso. Eu sei que ele tem uns servinhos. Minha fornalha não vai fazer dano nele. Porque ele é nível 12. O tiro da torre dele mata. Mas ela tá ali de segurança. Vamos lá. Sobralinho. Vai mandar alguma coisa, Sobralinho? O largou. Não, tá vindo o... Como é que é o nome desse cara aí mesmo? É o mineiro. Beleza. Mineiro vindo. Mineirinho. Eu vou largar o lenhador aqui. E o mago atrás dele. Porque se vier algum voador eu pego. Ora lá. Eu tô com o gelo na mão aqui. Só pra ver se vai... Se vai vir alguma coisa. Eu acho que ele até meio que largou a partida. Bom, vou segurar aqui. Meter bronca. Beleza. Mais três coroas. Sobralinho. Ganho de dois nível 12. Nunca aconteceu isso na história desse país. Elite PT e Retro Games BR do Retro Games BR. Show. Três coroas. Mais uma. Beleza. Mais uma. Eu consigo abrir mais um baú. Bora batalhar, pessoal. Vamos ver se eu consigo chegar. Bom, se eu ganhar agora eu chego em 4200 troféus. Eita, mais um nível 12. General Caos. Esse aí é derrota na certa. É claro. Mas tá valendo. Se eu ganhar uma coroa já ou atingir o objetivo, cair do lado errado com a bruxa, né? Pra variar. Sempre do azar. Mas deixa a bruxa indo. E vai lançar alguma coisa contra o mago. Tá. Eu vou lançar aqui alguma coisa pra cima desse balãozinho. Matar a minha bruxa. Eu vou segurar essa horda de servos dele aqui. Ah, droga. Eu devia ter lançado mais em cima da torre. Ratiei, tá? Bom, com certeza eu vou perder essa. Principalmente essa torre aqui. Porque agora eu já tô com 500. Então já era. Foi mal. O meu gelo foi mal colocado. Eu podia estar empatado com ele. Nossa senhora. Mas esse corredor não morre? Vai, Valkyria. Bom, se eu conseguir antes de morrer detonar essa torre dele aqui já é uma grande coisa. É verdade. Fazer a mesma jogada aqui. Lançar o mago elétrico. Mas o mago elétrico devia ter acertado, né, tio? Nossa. Uma machadada já foi pro saco. Tá. Não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter forças pra tirar essa torrezinha dele aqui. Mas vou tentar pelo menos. Será que algo vem pra cima de mim? Ah, droga. Demora muito. O gelo demora muito. Bom, agora ferrou-se. Uma pancada ele já leva a minha torre. É. E esse aqui tava quase certo. Era um estrago anunciado. Esse aqui agora. Vou largar aqui só pra ver se ele consegue tomar uns daninhos. Bom, já era. Ixi, Maria. Nenhuma torre. É, tá bom. O General Chaos provou do nome dele. Foi uma mega derrota minha de 3 a 0. Perdi alguns troféus. Não vou conseguir fechar com 4 e 200 se ganhar mais uma. Mas, a ideia é das coroas. Nível 11, tá. Nível 11. Minha fornalha ainda dá dano. Ele mandou um joinha. Vou mandar um joinha. Boa sorte. Porque, pelo menos, o cara tá sendo, a princípio, pareceu educado. Eu não gosto quando é falcatrua só. Quando é só querendo se aparecer de bonzinho. Mas, na verdade, o carambai tá dando nojento. Mas, bora lá. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ele já me tirou dano dos dois lados. Vamos ver se eu consigo segurar ele de algum lado. Tá, vamos segurar essa mosqueteira aqui. E vamos tirar dano bastante dessa torre pra ver que eu consigo. Nossa, a P.E.K.K.A. dele vai eliminar-me rapidinho. Tá, eu tô mais preocupado com a mosqueteira do que com a P.E.K.K.A. Bora lá. Ele tá me tirando dano. Ah, reviria. Nossa, aquele barrilzinho dele é poderoso, hein. Os Goblin dele não morrem. Tá. Bora lá, fornalha. Bora, fornalha não. É a Valkyria. Tá, vamos reorganizar a tropa. Tá, vai vir os morceguinhos. Eu não vou cair em cima dele. Porque essa torre aqui já era também. Deixa sair esses morceguinhos tudo. Não vou gastar meus espíritos. Fogo nesses morceguinhos. Porque a ideia é atacar. Não só defender. Nossa, essa mosqueteirinha aqui é nojentinha, hein, tio. Rapaz. Bora lá. Eu tenho que tentar fazer um combo. Se eu conseguir fazer um combo, daí facilita. Mas assim não dá, né, tio. Perdi uma torre. Tô em iminência de perder mais uma. Tá, eu não vou segurar ele ali. Tá, um minuto. Bora aumentar esse Elixir. Tá, ele vai largar esse Maguinho pra cima de mim. Sabendo que ele tem ainda vantagem. Vai, meu Mago Elétrico. Beleza. Agora eu consigo dar um dano. Tá, a torre dele vai cair agora. E agora eu consigo tirar também... Essa... Como é que é o nome dela mesmo? A Mosqueteira. Beleza. Beleza. Vou tomar um dano que eu não queria. Mas pelo menos eu consigo partir pra cima dele agora. Agora ele vai ver. Ele tá vindo com mais uma Mosqueteira. Mas essa Mosqueteira dele vai tomar um dano violento. Agora, bom, eu já consegui o meu objetivo, tá? Não é a Chororo, mas eu já consegui o meu objetivo, que era a outra coroa. Na hora que vier essa Mosqueteirinha, eu queria largar só o meu lenhador. Beleza, agora... Ah, droga. Volta aqui, volta aqui. Já era dano. Ah, tô meio dano. Boa, segura, Mago Elétrico. Segura, 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 segura. Ah, droga. Tá bom, perdi. Paciência, mas sempre. A última, eu acho que eu sempre acabo com mais derrota do que com Vitória. Mas não faz mal. Pelo menos eu consegui mais algum baú da coroa. Não tá vindo lá essas coisas nos meus baús, né? Mas vamos lá abrindo pra ver. Mil de ouro. Três gemas. Vou pegar mais um pouquinho de gemas. Bárbaros de elite. Canhão. Fúria. Foguete. Ah. Pessoal, nada, que pressa. Então tá, agora só daqui a um dia mesmo. Aqui vai demorar bastante. Muito obrigado a todos que assistiram, pessoal. Não esqueçam. Passem na aula de história na web 3.0. Passem aqui no canal. Se inscrevam se não é inscrito. Deixa o like se não deixou o like. Compartilha se puder dar aquela força. Se quiser ser divulgado, passa lá no campanha de autodivugação. As redes sociais estão aqui por baixo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.